O que começa a ouvir o barulho de coração é que o monstro tá perto Corre! Misericórdia! Eu tô escutando o coração Toma! Fala galera, aqui quem tá falando é o Brancoala Já deixa um like no vídeo porque hoje eu vou jogar Roblox Flee the Facility Lembrando que é a primeira vez que eu jogo o Flee the Facility Eu sou o Bispo! Quê? Hã? Eu sou o Bispo, Pai Você? Olha! Máquina monstro! Não acredito Eu preciso fazer o que? Eu ia pedir pra você me ajudar, então você não pode me ajudar Pai, eu também, você tem que achar algum computador isso Computers left Mas eu tô num banheiro? Onde eu tô? Não sei Você tá no banheiro E como é que eu saio daqui? Eu não sei Clica E! Pai, clica E! Ah, open the door E Hum, já entendi Deixa eu ver pra lá Mas não fica olhando minha tela, né? É a primeira vez que eu jogo, tá bom? Só pra lembrar, Marcos Só pra lembrar Só pra lembrar, hein? Tá tudo muito escuro Não tô vendo nada Coma baixa pra entrar nesses buracos Coma baixa Coma baixa Não! Morri! O que aconteceu? Eu te peguei E agora? Acabou pra mim? Game over? Pra onde você tá me levando, Marcos? Marcos! Me solta! Como é que eu faço pra sair? Acabou pra mim? Game over? Toma! Eu levantei e você me acertou de novo? É claro O que eu faço agora? Eu fico esperando aqui? É, ué Brancola foi capturado Brancola foi capturado Marcos! Volta aqui! Não! E você ganha quando você captura todo mundo, é isso? É E por que minha barra azul ali tá diminuindo? Pai, alguém te salvou? Eu escapei? O que? Oh! Alguém te salvou? Eu escapei! Eu escapei, man! Eu não sabia que dava pra escapar É, ué Pai, ajuda o outro Pai, ajuda o outro Ajuda quem? A escapar? Ajuda alguém a escapar do trap Eu vou fugir daqui Pai, meu coração tá batendo Significa que o Marcos tá perto Não tô enxergando nada Pra onde eu estou indo? Uau Meu coração está batendo Ih, alguém mais foi capturado Eu não tô enxergando nada Marcos Marcos, o que eu tenho que fazer nesse jogo? Não sei É só te... Onde você tá? Onde você tá? Eu vou descer Vou tentar fazer alguma coisa Não! Você tá aí? Era você ali? É É Não Vai embora Morri Capturado, muito legal E pra fugir? Que eu não sei É automático Só alguém te salvar Olha o Marcos ali Eu vou ver alguém se vai salvar Alguém vem me salvar agora? É Ah, mas deixa eu me salvar Toma Já escapei Você acertou de novo? Ei 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 Deixa eu ir embora, Marcos Deixa eu viver Não Por favor Não Mas como eu ganho esse jogo? O que eu preciso fazer? Capturar todo mundo Eu, eu Você tem que capturar todo mundo E eu Tu é Branco Alice Frozen O que ponto foi congelado? Você ganhou? Sim Você foi campeão? Olha lá Marcos the Beast Parabéns campeão É a primeira vez que eu ganhei É a primeira? É É Essa foi a primeira vez que eu joguei o Flea the Facility E o que eu ganhei? Vamos ver se a próxima rodada eu consegui fazer alguma coisa útil Se eu sou sobrevivente E o que? Eu também You're a survivor Agora vamos junto, né? É claro Eu não preciso Eu não preciso Não consegui correr, não Só o Beast Só o Beast consegue correr Então nunca dá pra fugir do monstro É impossível É, é impossível Onde você tá, Marcos? Vem ver onde eu tô, por favor, pra você Me guiar um pouco Eu não conheço nada Eu cheguei o computador do meu papai Onde acha o computador? Ah, eu preciso encontrar computadores, é isso? É Então vamos procurar computadores Já gostei da pista Procurar computadores Ah, tem, olha lá Marcos, Branco Alado, 2LGLG e Lucas Huberti Somos quatro, então E mais um monstro O que eu entendi Quando começa a ouvir o barulho de coração É que o monstro tá perto Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo o barulho de coração Eu tô bem Eu tô ouvindo o barulho de coração Oh my gosh Pera Que isso, isso aqui serve pra alguma coisa? Não Ou energy Ou energy Eu tô ouvindo o coração De vez em quando Só digo isso É Preciso achar computadores Você sabe onde estão os computadores? Faltam cinco ainda Aqui, abaixar é shift Vamos ver Aham Já gostei, ó Shift Nossa, mas para apertar o shift e o W ao mesmo tempo É uma beleza Vamos ver por aqui Cadê os computadores? Pai, eu achei um Computador Opa Isso aqui tá com pinta de Conexão de internet Parece servidores É Então deve ter computador perto aqui, Marcos Eita, que isso? Você tem que achar todos os computadores pra abrir e escapar Ah, depois que a gente encontra todos os computadores Essa porta abre? É Hum, alguém foi capturado Você achou algum computador? Eu achei um Tem alguma coisa aqui, peraí Aham Shift Ó, já peguei aqui um atalho De novo eu tô nesse servidor? Não é possível Opa Eu tô dando volta, Marcos Aham Eita, coração Olha lá, olha lá, olha lá Aham Corre Misericórdia Não 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 É um computador? Isso é um computador Não, é um computador Não, é um computador Não, papai Ah, já tá hackeado? É Que legal Que legal Depois de uma hora eu encontro um computador ele já está hackeado Não 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 Vai embora Vai embora Vai embora Foge Ó, Marcos, te achei Vamos junto Vamos junto, vamos junto, vamos junto O que que é aquele símbolo ali, ó Não sei Tem símbolo de computador vermelho É o que? Olha o que tá capturado Mas esse símbolo vermelho aqui É um computador Não, acho que já Ah, que já está hackeado, tá Eu já te perdi, Marcos Cadê você? Espera Não é possível, não tem nada que mudar aqui Ai, eu já tô escutando o coração Toma Me pegaram, Marcos Marcos, me pegaram Marcos, me pegaram Me ajuda Onde você tá? Ah, esse chegou? Eu tô por aí Deixa eu ver se você tá aqui na sala Não, eu tô em outra sala Oh, eu tô na sala Tem um computador, ó Esse, esse? Não, é outro Você tá em outra sala Os dois Corre, você tá salvado Eu tô salvado Corre Não, não tô Oh, meu Deus Não tô Tem alguém aqui já me esperando, ó Tem alguém me esperando Quero fugir Quero fugir Ele tá me olhando, Marcos Ele tá me olhando Ele não deixou ir embora Olha ele aqui Ele tá me vigiando, Marcos Pai, você tá morrendo Olha lá, ele saiu Ele saiu pela janela Cuidado, ele tá lá no corredor, ó Voltou Ai, alguém veio tentar me salvar Ele pegou o Lucas E morreu Pai, você tá morrendo Eu acho Como que eu saio daqui? Eu só queria sair daqui Pai, you're dying Ah, Lucas foi capturado Eu preciso sair daqui E morreu Game over pra mim Fui congelado Acabou É o fim, Marcos Agora eu vou acompanhar você Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vai, Marcos Quem sobreviveu aí? Tem você Ah, os três estão Marcos 2LG E Lucas Vai ser eu morrer Será que você vai conseguir? Faltam três computadores Na sala onde eu tava preso Tinha um computador Viu? Esse? Esse daqui Ó, o Lucas foi capturado Você sabe onde eu tava preso? Não Ele tinha um computador Eu acho que era indo andar de baixo Pai, você pode clicar o olho Que olho? Ah, eu posso ver? É Então eu vou te acompanhar aqui Esse computador vermelho aí E o computador vermelho? Não posso É toda essa barra? É É claro Então quando a gente captura os cinco computadores A gente ganha a partida É É isso, né? Acertou Se tiver alguma coisa que eu esteja fazendo errado Deixa a dica aqui nos comentários pra mim Pro próximo gameplay E se vocês quiserem também mais Flea the Facility Escreve nos comentários também pra eu ficar sabendo E aí no seu nome é o que? Marcos Não, aqui é a sua vida? É a minha vida Isso Ah, então o 2LG tá com a vida Eita Corre, Marcos Se ele apertar o botão de correr Vai ser game over Ih, ele subiu Ele subiu, ó Ele tá ali Ele subiu Ih, foi capturado o 2LG, Marcos Não, pai, pai Eu preciso morrer Não, como assim? Você precisa encontrar dois computadores Você é a nossa salvação Tô escutando um coração Corre, corre, corre Não E morreu Game over Marcos, essa é a câmera, mas por exemplo Se você chegou até aqui Lembra de deixar um like no vídeo Compartilhar no botão que tem aqui embaixo E se quiser mais Flitifancelir Escreve aqui nos comentários pra eu ficar sabendo Se inscreve no canal Brancola Games também Pra não perder nenhum gameplay a partir de agora Combinado? A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui! Fui!